Aí ó galera, como é que tá ela? Só o cano ali, sem a fronteira, Yoshimura Certo Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Estamos com uma motoca sem a ponteira Yoshimura É muito barulho galera, não dá não Vamos ali até a borracharia fazer uma verificação Jogo rápido Tchau 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 Galera, muito tempo sem andar de moto Os pneus estão com Cinco quilômetros em rodado só Vamos só fazer uma verificação aqui Isso aí, até já Aí ó galera Como é que tá ela? Só o cano ali, sem a fronteira Yoshimura Certo É isso aí Agora a gente já vai colocar de volta Ai Ela é só pra cá Tchau 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 Andapanda com o mozinho Eu não sei não. Aguinha. Vamos ver uma coisa aqui. Ah. Vamos lá. É isso aí galera. Valeu. Obrigado. Até o próximo vídeo. Curtinho esse aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.